Aplausos O homem feliz já foi corno Quem não foi corno é triste Também acho Então tem três coisas Que se o homem nasce com isso Ele vai morrer com isso Tipo de pobre Tem homem que tem tipo de pobre Pode ficar rico Se ele for ali comprar uma bolsa Da Louis Vuitton Andar de Porsche Não, Porsche vai achar que é motorista Tipo isso Ele passou comigo Lembra que quando eu comecei a ganhar um dinheiro Eu comprei um Audi Um Audi TT Você não tem cara de rico Estava andando em Campinas Com a Audi TT Isso é verdade, não é mentira Com a Audi TT sem a capó E furou o pneu da Audi TT E não tem estepe Eu liguei para o seguro Estava esperando o seguro chegar Encostei do lado do carro Fiquei ali Passou um moleque Olhou o carro assim E falou assim Ei, Cearense Vai roubando o pneu Que eu roubo o toca-fita O cara não bota Não respeita E o cara nasceu com um tipo de pobre Catinga de cu Cheiro de cu Tem homem que tem cheiro de cu Nele Vaza da bermuda Aquele cheiro de cu Porque o cheiro de cu Ele é peculiar Ele só perde para o cheiro de xoxota Porque o cheiro da xoxota Ela entra embaixo da unha Essa é a diferença do cheiro O cheiro de cu Mas o cheiro de cu sai com febo Você lava sabonete febo Sai aquele cheiro de cu Sai Agora o cheiro da xoxota Não sai Sabe o que é bom para tirar O cheiro de xoxota do dedo? Fandangos Fandangos O cheiro Não é que ele tira o cheiro Ele é igual ao PH Ele é igual ao PH Dá uma chegada Entendeu? Caralho Você vê o cara andando com Fandangos no carro Na rua Certeza E o que tira cheiro de perfume de puta? O que? Mexirica Mexirica Faz sentido Você aperta mexirica Tira o cheiro de tudo Que você tem na vida Só cheira mexirica E o que tira cheiro de buceta da rola? O que? WD40 WD40 Você passa WD Desengripante Na hora Sai tudo E também você pode comer um robô depois Pode o que você quiser Tem cara que já está passando WD Na xoxota Que é para deslizar melhor já E o cara nascer para ser corno O cara nascer para ser corno Fudeu Esse cara amigo meu Ele casou Com a primeira mulher Foi corno Ficou triste Mal Nunca mais vou casar Conheceu uma moça boazinha Casou de novo Foi corno Aí ele comprou uma boneca inflável Estourou Uma boneca inflável Estourou Aí falou Não preste para comer nada Ele foi lá e mandou fazer uma mulher de madeira E só para fazer o mal Estou acredito que o cupim foi lá e comeu É o destino É o destino E tem o corno bravo E o corno manso O corno manso É aquele que chega em casa Vem a mulher dando para outro Em cima da cama Ele pensa Eu vou entrar ali Vou dar uma facada nesse cara E vou destrinchar ele todinho Isso é o manso? É o manso Ele pensando Ah tá Falei Pô mas esse cara pegar a faca da minha mão Ele vai me destrinchar primeiro Já sei Vou pegar um pedaço de pau Vou dar uma paulada na cabeça dele Ele vai dar uma desmaiada Eu destrincho ele Aí ele pensa Se esse cara pegar esse pau Enchado no meu cu Aí ele sabe o que ele faz? Abaixa embaixo da janela O cara comendo a mulher dele Ele começa Ô Comendo a mulher dos outros aí Viado Só para o cara correr Tem o corno manso mesmo É o corno manso Tem o corno cagão Como que é? O corno cagão Ele vê o cara nu comendo a mulher dele Ele procura o sapato E caga dentro do sapato Só para o cara Quando ir embora Pisa na merda dele Vai embora É muita merda O pessoal está pedindo aí Alguém mandou 500 reais Quer saber dos 500 reais Mas pediram piada aqui Piada do que? Pediram de político De padeiro Chupeta de véia E de Uber Chupeta de véia? Olha, é piada que eu conto no show É? É história que eu conto no show Então conta aí Eu tenho uma teoria comigo Que deve ser muito bom Você ganha uma chupeta de uma véia Por quê? Raciocina comigo Com certeza No meio da chupeta Vai escutar Mas não é o pau chegando na goela É o pulmãozinho morrendo Coitado Né? Aí ela pega A bombinha de ar E chupando, né? Aí no meio da chupeta Tira o pau Da boca ascendente Fica Aí pergunta Gozou, filho? Aí você fala Não, vozinha Isso aqui é o catarro Da senhora que voltou Na toque Na toque Puta que pariu Então, cara Esse tipo de piada Não é piada É você que inventa essas meias Porque é a sua cabeça, cara É a sua cabeça Eu te conheço, cara É só eu que falo Essas merdas Eu falo Ó, uma vez eu tava comendo o cu De um cara É muito bom começar o papo assim É, ó Meu cara Você tava comendo o cu Eu falei assim Quanto que é pra comer Eu falei Cinco reais Aí eu botei Na hora que eu tirei Vem uma casca de feijão Falei Pô, bicho Uma casca de feijão Ele falou Cinco reais Queria o que? Filé e fritas? Essas porra Eu conto Aí o pessoal Fica perguntando Fica no vermelho O pessoal fica pedindo No show as coisas Aí eu conto Entendeu? Que político não deve ter, né? O que mais? Político Tem de político De padeiro De um dano Político tem Uma repórter Foi fazer Uma pesquisa Porque ela descobriu Que na zona da cidade E o prefeito E o vereador Ia todo mundo Na zona da cidade Pra te explicar que zona é puteiro Às vezes o pessoal não sabe, né? É, zona cabaré é puteiro Casa da Luz Vermelha Já foi na zona, tu? Cara, a gente já foi junto Ah, não vem com essa não Que eu não fui não Já? Na época de solteiro Com o Luiz França? Como no Rio? Nunca fui Sério? Nunca fui É que você nunca Você já teve Teve época solteiro Que a gente fechou? Não, teve Já fiquei solteiro um bom tempo Mas não fui Fui pra conhecer Não, não Pra conhecer eu fui Ah, tá Fui Naquela Que é perto do comedizinho dele lá Não é uma zona Aquilo é um bar Que tem uma mesa de bilhau Os caras fazem churrasco É Ah, não é zona Ah, não é zona O que é zona? A zona é um lugar grandão As putas ficam É, zona que os caras Aquelas de luz Que fica a mulher da zona Que nem aparece em filme Isso aí eu nunca fui Não, não, nunca fui Não Ah, que lá não é zona, porra O que que é O cara chega na zona O cara tá fazendo espetinho O churrascão O cara fazendo espetinho Ah, as minas andando De peito de fora E sutil Os caras jogando bilhau Não, mas isso aí Em Campinas vai no Itatinga, porra Ah, eu fiz show lá no Porque tem um bairro lá Que é só de Não, eu fiz show lá no Fazendinha Ah, não Você já fez show lá No Fazendinha eu não fiz não Mas em Campinas tem o Itatinga É famoso lá, cara Porque o bairro As mulheres ficam andando desse jeito Já ouviu falar isso? É um bairro inteiro Que as mulheres Não inteiro, quase inteiro É? Tem casa de família Eu nunca passei lá Mas como que é? É misturado? Como você sabe? É uma rua Não, quando sabe tem placa na casa Vou não bater que é casa de família Sério, velho Deve ter Porque quase todas Quase todas Não, fica andando as putas na rua De peito de fora e tudo A bunda pra fora Porra Itatinga que chama? É o Itatinga, é o bairro Aquela piada Ah, tipo Show de música É que nem música Oito Infinito Conhece o Oito Infinito? Sei Então O que mais pedem É o Oito Infinito Eu registrei essa porra Dessa marca Oito Infinito É mesmo? É, vai sair uma linha de camiseta Do Oito Infinito Mas por quê? Porque, tipo, ela não existiu Você deu uma adaptada nessa piada Ela ficou característica Não, eu inventei Oito Infinito Oito Infinito foi o que eu inventei Já fez? Não fiz, cara Eu posso ensinar Pra sua audiência Como é que funciona Você tem que chegar em casa Hoje, hoje, hoje Pedir pra sua mulher Sentar com as pernas Dobradas na cama Sentar na cama Com a bunda na cama Pelada E dobrar a perna aqui assim E encostar as costas Na cabeceira da cama Se a cama não tiver cabeceira É pior Porque ela encosta Na parede gelada O bico do peito Fica duro na hora Parece Parece que tá com tesão De verdade a mulher Aí você vem com a língua Na ponta do grelo Tá Na ponta do grelo E sem passar nos buracos Da xoxota e do cu Você fica fazendo Um movimento de oito infinito Assim ó Grelo cu Grelo cu Grelo cu Cinco minutos Já vê a baba do que abominando Fica aquele escorrendo Fica escorrendo Uma bica Chorando E você continua Grelo cu A mulher começa a arrastar o cu Na cama Jogando a xoxota Na tua cara Assim ó E tu dominando Grelo cu Grelo cu Sem chupar Só passando Grelo cu Quando tu vê Ela tá com o cu No pé da cama E a cama É E a cama tá com Um racho de lesma Seca De fora a fora Que fica aquela Aquela baba secando Assim É Bom demais E outra piada Que viralizou No youtube Vilarizou Nossa eu tô Para de tomar essa porra Vou tomar Vou ficar bêbado junto contigo Eu gosto demais de Bailes Já tomou de caramelo Pô pena que você tá dirigindo Cara Não Nem sabia Tô dirigindo Tem o Bailes de caramelo É bom demais Nem sabia Do Bailes? Não conhecia? Não O caramelo não É tem o de caramelo Tem o de café De café já Já Café é bom Não Por exemplo Outra do cabaço Qual que é? Que a menina queria casar E o cara querendo comer ela Querendo comer ela Falou não Só caso se for visto Só caso se for visto Porque eu sou visto Eu não posso dar Eu sou caso se for visto Aí o cara foi lá E deu um jeito Casou com ela No dia do casamento Ela ligou pra mãe dela Falou mamãe A senhora precisa me ajudar Porque Eu tô toda arrombada já Eu dei foi muito já Não dei pouco não Mas eu dei foi muito Se for pensar bem Eu acho que meu priquito Deve vir do umbigo Até o cu direto Porque eu dei muito Acho que rasgou tudo já Mamãe Aí a mãe dela falou assim Faça que nem eu fiz Aconteceu isso comigo Seu pai também Eu falei que era virgem Não era Você coloca uma colher de pólvora Na hora que ele bater A pólvora vai esquentar Faz Puf Aí ele vai perguntar O que foi isso? Aí você fala Foi meu cabaço Que estourou Aí ela pegou Comprou a pólvora Pegou uma colher de pólvora Botou na chachota Mesmo Nada Não parava Não tinha mais garra Não tinha Aí ela pegou Encheu uma lata Daquela de suvinil De 18 litros Até a boca quadrada Encaixou nos coros Levantou a perna Encheu do pé da barriga Até o priquito de pólvora E ficou vazando Igual uma ampulheta Assim a areia Assim ó A pólvora vazando No meio do priquito dela Ela andava Ficava aquele rastinho Assim Aí ela foi derreter Uma vela preta De sete dias E botou aquela cera E botou aquela cera preta Aqui e tampou Casou Na hora da lua de mel Ela deitou Abriu as pernas Bateu a luz Ele olhou E falou Eita Ela falou Que foi Nunca vi uma chachota Não Ele falou Brilhando desse jeito Não A luz batendo na cera Ele veio com a rola dura E tentando furar aquela cera E falou Aí aqui é um cabaço Aí ó Aí aqui é um cabaço Aí ó O cabaço aqui É um cabaço Na hora que o pau entrou Deu três batidas Pou Que ele estourou a polva Uma fumaceira dentro do quarto Um cheiro de pentelho queimado Ele falou Que foi isso meu amor Ela falou Meu cabaço que foi embora Ele falou E ele volta Ela falou Por que? Porque minha rola foi junto Isso eu contei no podcast dos meninos Viralizou essa porra E aí o pessoal vai no show Pede isso Aí você tem que contar Tem que contar E a galera ri de novo E o que é engraçado Que aí eu vim aqui Tô contando as mesmas piadas Alguém fala Pô ele vai nos lugares E conta a mesma piada Não é Porque as pessoas É o que o pessoal pede Eu falei Não quero saber Vou arriscar Vou arriscar Saí da caixa econômica E não tinha nada na vida Mas tinha os botecos ali Enchendo em Goiânia Rosana Hermann Descobriu por causa Do Jacaré Banguela Rosana Hermann Rosana Hermann Lá no pânico Uma semana depois Que eu saí da caixa Recebeu a ligação Falando assim Quer ir ao pânico Que era na rádio só Quer ir ao pânico Mas só Orkut tinha Lembra? Só Orkut Eu lembro disso Aí eu falei É alguém me zoando Esses filhados da puta Meus amigos Eu falei Ah pra puta Que pariu de pânico Sua filha da puta Quem que é o idiota Que é a produção do pânico Deve ter sido eu Produção do pânico Eu te liguei Não, não Não ligaram nem pra mim Foi pro meu irmão Mas ele nessa época Fazia produção Eu que era a produção do pânico Aí depois me ligaram Meu irmão dispensou É Meu irmão dispensou Falou Vai pânico É A gente não faz os programas De rádio aqui de Goiânia Pânico vai querer Vai pro pânico Aí ligaram Pra mim eu sou mais inocente Que o meu irmão Eu falei É mesmo Então pânico Que dia Eu falei Que dia Você falou Terça-feira que vem Era uma terça-feira Coincidência Terça-feira que vem Isso era uma quinta-feira Certo Terça-feira que vem Tem que estar aqui Meio dia Começa o programa Do meio dia às duas É isso aí Eu falei Mas nós não temos dinheiro Pai não né Que não tinha mesmo Comprar passagem Caralho Aí o cara Da onde a gente tocava O Omelete Club O Aldemar Que era o nome do cara Ele deu mil reais pra gente Nem fudendo Juro pra você Ele tirou milão E adiantou Um cachê Pra gente Falou assim Aí nós compramos Quatro passagens De sacoleiro Viemos no ônibus De sacoleiro Estraguei o ônibus De sacoleiro Porque eu fui comer Uma coxinha No meio do caminho Ela caiu Malzão É ré Não foi uma coxinha Que você tava nervoso Eu tava nervoso Mas o que acontece Sabe aquele ônibus Que ele é inteiro Em cima assim E o banheiro É no meio do ônibus Embaixo Então quer dizer Pô irmão Eu estraguei o ônibus Inteiro E eu tranquilão Porque no meio da viagem Falei Não tá legal A coxinha bateu ruimzão Vou descer Desci e fiquei tranquilo Faltou eu fazer uma palavra Cruzada lá embaixo De madrugada Ah de boa A hora que eu saí As luzes estavam acesas Do ônibus Tava todo mundo Só você lá Tava todo mundo assim O que aconteceu irmão Acharam que tinha matado Alguém no busão Teve que parar o busão Puta que pariu Teve que parar o busão Desinfetar Desinfetar o caramba Aí nós chegamos em São Paulo Ficamos hospedados Ficamos hospedados No Fórmula 1 Que tinha ali Fórmula 1 Lembra ali na Pé da Paulista Ali virando Lembro Lembro Pé da Consolação É na Consolação Isso mesmo Aí o Fórmula 1 Aceitava até 3 pessoas No quarto E a gente tava em 4 Sem eles saberem Que um dormia no chão Eu e meu irmão Dormimos na cama de casal Um dormiu em cima Que o outro no chão E nós fomos Bonitão pra rádio Chegamos lá na hora certa Se cagando Vocês receberam a gente Muito bem Nosso Orkut Tinha 5 mil pessoas Na comunidade Quando acabou o programa Tinha 45 mil Caralho irmão Certo Foi uma porrada Que legal Nesse dia Conheci Cara A gente ficou falando De violão Não sei o que Fomos embora A noite A gente foi Jantar junto Lembra disso? Lembro A gente foi jantar junto E você falou Não, tem um brother meu Que tem um bar aqui Falei mesmo O Gerson O Gerson Que ele vai abrir Pra vocês fazerem uma noite Eu nunca ia imaginar Era isso Porque eu olhei Botou as músicas E ficava São muito bons Cara E eu tenho histórias Engraçadíssimas Com o Reginaldo Rossi Como por exemplo 8 horas da manhã Eu tô numa estrada Em Ribeirão Preto Pegando Voltando Goiânia Pra São Paulo Ele toca meu telefone Olá Cambota Aqui é Rossi Estou querendo Fazer um show 8 horas da manhã Muita letra Estou querendo Fazer um show De Pedra Letícia E Reginaldo Rossi Aqui no Recife Precisamos fazer Não pode Não ter Esse show Cara O sotaque igual Os filha da puta Não querem fazer O show Aqui E ele falava Desse jeito Os filha da puta Aqui precisam Entender Que Pedra Letícia Tem tudo a ver Com o Reginaldo Rossi E então Vão tomar no cu Quem não vai fazer E ele começou A falar um monte De palavrão E eu emendei Eu falei Vai tomar no cu Que não é possível Que não vai fazer Um show nosso aí Depois de uns 15 minutos De conversa Ele falou Inclusive estamos ao vivo Na rádio Eu falei Que não caralho Eu falei Como assim Nós estamos ao vivo Esqueci de contar Esqueci de contar E ele foi um palavrão Pra caralho Um monte Um monte Ao vivo Numa rádio Rádio Católica Lá do Recife E a gente falando Um monte de palavrão Eu gosto daquele Que ele fala assim Que maravilhoso Eu fico preocupado Com as pessoas Que cheiram cocaína Lembra disso aí Ele é muito Muito melhor Será Sequinha das meninas Ele fala no DVD Ele fala isso No DVD dele É cheirar chochota Eu cheiro chochota Eu não conheci Eu não conheci ele A puta adoro ele Adoro as músicas Dele Ele tem histórias Infinitas Eu tenho histórias Infinitas com ele Ele O primeiro programa Que eu fiz Nacional Foi da Eliana Certo Ele ia fazer o programa Convenceu a produção Da Eliana A levar o Pedra Letícia Fomos lá fazer Eu Um virjão De Goiás Fomos passar o som Passa a Eliana Na minha frente Já se borrou Mas eu dei uma apaixonada Na Eliana Você deu uma apaixonada Na Eliana Uma apaixonada Uma Eliana Coisa maravilhosa Com aquele cabelo horroroso Um negócio na cabeça Uma pancinha Você já foi apaixonado Pela Eliana? Durou um dia Não chegou a durar um dia Meio dia Não, não Durou um Eu vou contando Da hora que ela passou Na minha frente Para o que aconteceu Vocês vão entender Já Durou 16 minutos Tá Uma paixão intensa Uma paixão Durou 16 minutos Uma paixão em frenetos Aí passou Apaixonou Aí eu estou passando O som Passa a Eliana Muito concentrada Vai apresentar o programa E eu cheguei A dar uma desconcentrada Eu falei Meu Deus Rossi estava lá fora Fumando um cigarro Estava fumando ele Um rapaz Eu cheguei Eu falei Rossi Eu acabei de conhecer Minha futura esposa Eliana passou Na minha frente Ele falou Então acho melhor Você pedir a ele Porque esse é o esposo dela Ele estava fumando Cigarro Quem era? O João Marcelo? O João Marcelo O João Marcelo Bosco Na época Gente boa nisso Gente boa E eu cometo essa garra Você mandou na frente Do marido Mas o melhor É a tranquilidade Que o Reginaldo Rossi Acho melhor você pedir a ele Primeiro Porque é o marido dela Nossa Puta que cagada Espetáculo E o João Marcelo é foda também É Eu não o conheço Mas todo mundo me fala É um cara muito gente boa Eu sou um amigo virtual Porque também nunca encontrei Do irmão dele O Pedro Mariano Eu sou muito fã Do Pedro Mariano Muito bom também E a gente meio que troca Mensagem de internet Nunca encontrei Meio por causa da pandemia também Aí Mas um dia que eu encontrar O Pedro Mariano Eu quero contar essa história Porque eu morro de sem graça De conhecer o João Marcelo Por causa disso Pô ele tem Samandia O estúdio dele é perto do aeroporto Tem que armar com ele Na internet Na internet O estúdio dele é ali Em Campo Belo É do lado da minha casa Eu morro no Campo Belo É no Campo Belo Ótimo Bom saber Eu tenho que pensar Como tua vida é um negócio louco Então a gente conta um aleatório Aí conta o Reginaldo 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 Vai Reginaldo vai participar Da dança dos famosos Mentira Certo Ele ia participar Da dança dos famosos Aí era ele Reginaldo Rossi Ia participar da dança dos famosos Quero levar a pedra Letícia Não mas foi ele Foi ele que colocou a gente No Faustão também Ele que fez essa ponte Pra gente entrar num concurso A gente ganhou o concurso E foi ao Faustão O concurso que a gente ganhou Que era o garagem do Faustão Não dava direito da banda Ir ao Faustão A gente passava um clipe E era isso Perfeito Só que o Rossi barulhou o Faustão E falou Traga essa banda Que ela é muito boa E o Faustão Escutou o disco Falou Caraca A banda é boa mesmo E a gente E convidou a gente Pra ir ao programa Porra é boa Eu gostei Gostei Porra é Reginaldo Porra é grande Porra é grande Nós fomos ao programa Pra tocar duas músicas Tocamos seis Ficamos dezoito minutos Caralho E o Whatsapp Que bomba né Não Na época não tinha Whatsapp Mas enfim Mas o pau Era dezoito minutos No Faustão Impressionante Show pra caralho É por isso Que a banda era nova Em vez de sangrado No momento Sim Aí só voltando Da história do Rossi Ele ia fazer Dança dos Famosos E o Faustão Deu uma pizzada Na casa dele Na casa dele Pra essa galera Certo Sim E obviamente Eu continuo sendo O mesmo virjão Que cometeu a gafe Com a Eliana Só que agora Mais veiaco Sabendo ficar calado Aí o empresário Do Rossi Era o mesmo nosso Que era o Mojiquinha E meu irmão Eles faziam essa ponte Empresariava o Rossi E a gente Então eu realmente Comecei a ficar muito próximo Do Rossi E o Rossi gostava muito de mim O Mojiquinha falou Acompanhe o Rossi lá Não deixe ele beber muito Lá na casa Segura o homem Segura o homem Eu falei Deixo comigo Meu amigo Eu acompanho aqui Com um copo d'água do lado E vou Vai dosando a água Mas ele bebia legal né O Rossi Bebia legal É Bebia legal O Iscão O Iscão o tempo inteiro Com cigarro gosto muito E aí E eu aqui do lado dele Burro né As melhores drogas Deve ser do caralho Deve ter conhecido Maravilhoso O Rossi E aquele Amber Vision Amber Vision o tempo inteiro Camisa aberta Ele com a camisa aberta Tomando o Iscão Na casa de Fausto Uma cobertura maravilhosa Com forno de pizza Não sei o que E eu Vamos lembrar gente Eu sou um virjão de Goiás Eu estou no meio desse povo Quietinho Na cobertura do Faustão Eu caí paraquedas Na cobertura do Faustão Não tinha acontecido Cara Eu era o cara Na caixa econômica ainda Eu ainda não tinha Não tinha virado a chave E o Faustão Gente boa pra caralho Pra caralho Você quer comer um preço Dois da Itália Acabou de chegar aqui Porra Mortadela E aí tinha Elô Pinheiro Era muito aleatório Elô Pinheiro Ronivon Eu não lembro Ronivon vai em todas Ronivon Aí tava Eu lembro que tava Emanuele Araújo Certo Enfim Tá uma galera Se apaixonou também Não Já passou A fase de paixão passou Eu já não me permiti Apaixonar por ninguém Aí eu já tava na fase Que aprenda a não se apaixonar O idiota Aí Eu Eu tô ali Reginaldo Rossi Olha tem um piano de cauda Lá em cima Forrado com Uma capa de couro O Rossi Tomando E eu Enviando água no Rossi E tá meio descontrolado E eu claramente Não tô me dando muito bem No meu papel Não tá controlando legal Eu não tô controlando Claramente eu tô falhando Na minha missão E ele já tá bem Bem legal Ele vira pra Faustão E ele fala Fausto E só quem tem intimidade Com Faustão Eu chamo ele de Fausto Fausto E este piano Aí Faustão falou João Carlos Martins Me deu Caralho Caralho Veio aqui Afinou E não tem quem toque Ele falou Pois eu toco Eu falei Ai meu Deus Toma água Eu falei Vamos de água Pois eu Ajudei a desencapar Um piano de cauda Que tá lá no meio Da casa do Fausto Afinado Deve ser um steno Cara É um piano maravilhoso Rossi senta no piano Eu falei Meu Deus Meu pai do céu E eu pensei Meu Deus Ninguém quer ouvir garçom Agora Entendeu É um piano de cauda O piano mesmo Não aceita que toque garçom Não vai Até que ela não sai Ele vai quebrar Vai vai O piano se revoltaria E eu juro pra vocês Ele pegou O piano fez assim A festa parou Ao redor do piano Pica E ele tocou New York Mandou um Frank Sinatra Inteiro Caralho As pessoas estavam assim Foda né Aí acabou Ele falou Vamos outra Agora a francesa E começou a tocar Nemekitepá Aí Acho que Emmanuel Araújo Chegou do lado dele Ele falou Não está no seu tom E transpôs o tom na hora Caralho E pra ela cantar E eu pensava Meu Deus O que está acontecendo Na época não tinha celular Com câmera É Entendeu Porque obviamente Isso teria viralizado Loucamente Acabou que fica pra história Resta pra eu contar Porque as pessoas não sabiam Que Reginaldo Rossi Tocava piano pra caramba É O segredo da vida É nunca criar expectativa Mas pra tudo Pra tudo É pro sexo Por exemplo Pra tudo Pro sexo principalmente O sexo acontece Tanta Tem que ter um pau pequeno Não sabe transar Eu falo Eu vou E aí Eu tenho um pau pequeno Não sei transar E a pessoa chega lá Ela pensa Pau pequeno é 2 centímetros Ela vê o meu que tem 4 Ela fala É isso aí É o dobro Tava escondendo O jogo Verdade Vamos começar a usar isso aí Cara Eu lembrei aqui Aqui na Barra Funda Que é o bairro Que eu estou hospedado aqui Eu vivi um dos momentos Mais difíceis da minha vida Por que? Porque eu nunca contei essa história Mas agora você falou de sexo Essa história veio na minha cabeça Tem um motel aqui Muito bom Você conhece o Apple Motel? Apple? O chidado Steve Jobs? Exatamente A cama é tecnológica Pra abrir a porta Você bota o Face ID É do caralho Motel é foda Aí eu fui com uma moça Graças a Deus Meu pai está até aqui É bom ele ouvir isso Ele trouxe o pai Eu fui com uma moça Para esse motel E essa moça Ela tinha um fetiche Muito estranho Isso não é mentira Mas eu nunca falei disso É verdade Eu vou tentar segurar o nome Porque senão vai dar merda E essa menina A gente começou a transar E aí ela falou assim Eu queria que você Me enforcasse Aí eu Botei a mão assim Ela fez Isso é enforcar Filha da puta Eu disse Eita porra Calma aí Caralho A gente está junto aqui A gente é amigo Porra Por que você está me tratando assim? Você quer transar Uma tentativa de homicídio Exatamente Amilok E aí eu fui Dei um Um apertadinho assim Caralho Foi com medo Não porque tem que pensar Eu estou aqui em cima Eu estou Eu estou no metança Na metança Apertei aqui Aí ela falou Enforca que nem homem Aí eu falei Não Aí Porra E aí eu Tá Botei um pouquinho mais de força E aí ela fez Isso é o seu máximo Aí eu me senti Bicho Desafiadíssimo Eu disse Não Agora Peraí porra Eu expliquei Eu falei Eu peso 100 quilos Eu vou botar meu peso Em cima de você Eu vou quebrar o seu pescoço Mas você tá me desafiando Filha da puta Então agora vai Fui com as duas mãos E tamo-lhe 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 A menina Desmaiou Meu Deus Mano E aí eu Você tá zoando Aí eu parei Lógico né Porque a pessoa Tá desmaiada Aí eu fui no rostinho dela Fiz Ei 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 Acorda Ei Fui tentar desenforcar Puxando o pescoço Desenrugar o pescoço Meu irmão Desespero do caralho Aí eu peguei O meu telefone Liguei pro corpo de bombeiros Ah mentira mano Cara Ela não reagia Ela não reagia a nada Só que eu liguei pro corpo de bombeiros Assim Boa noite seu corpo de bombeiros O senhor pode me ajudar com um negócio Ele sim Aí eu disse assim Seu corpo de bombeiros Vamos supor que uma pessoa Desmaiou durante o sexo Como é que a gente reanima ela Aí ele falou O senhor pode me passar seu endereço Falei não Eu quero salvar uma vida Aí ele disse Senhor A gente só vai Atender a sua solicitação Se o senhor passar o endereço Eu disse Pois saiba você Que você vai carregar Nas suas costas O peso de ter matado uma pessoa E não ter ajudado Nessa hora eu tirei o peso Da minha responsabilidade E botei nas costas dele Que eu desliguei pro corpo de bombeiros E ele falou Senhor a gente só pode atender Porque eu tenho que mandar uma viatura pra ir Eu falei Quem disse que eu preciso de viatura Quem disse que é verdade Essa história Eu só tô É hipoteticamente isso aqui Só quero saber Eu só quero saber Posso tá desabafando É Ou anotando Criando Tô criando um novo livro de medicina Eu quero botar lá O cara não Não quis dizer Aí eu desliguei na cara dele E já comecei a pensar Eu vou ligar pro meu pai Já pra ele já ir preparando família Já ir preparando advogado Porque a menina não voltava De jeito nenhum Ela não voltava De jeito nenhum Eu disse Pai Vou ligar pro meu pai Meu pai já vai Arrumar as coisas Vim com meu passaporte Pra eu fugir pra Europa Alguma coisa assim Pai mora fora Quando eu tô nesse negócio Suando frio Agora você imagineu Com esse meu corpinho de ovo Peladinho O pintinho já tava pra dentro Já tinha virado um grande clítoris Eu disse Meu Deus do céu O que é que eu vou fazer Da minha vida Aí a menina acordou E falou Nossa Foi ótimo Eu disse Foi ótimo Ela disse É Esse orgasmo É maravilhoso Eu disse Isso foi um orgasmo Ela falou Foi Isso é meu fetiche Eu disse Mais dois minutos Que tu passar assim Teu fetiche ia ter que ser Daquilo de fazer cocô E gostar Porque eu ia me cagar Inteiro aqui de medo Meu irmão Ela ficou um tempo Ela ficou Uns quatro minutos Assim desacordada Mano Só que tipo Eu liguei Eu fiquei desesperado Ela não voltava Você achando que a pessoa Tá morta ali Você fica desesperado Eu batia no rosto dela Tentava acordar Tentava alguma coisa Joguei água Será que ela tava em transe? Ela tava Tava em transe Depois de uma transe Caralho Então você Macetou Porra Enforca aí tem Mas agora muda a história O negócio é enforcado Ela desmaiou ela na piroca Exatamente É muito melhor Porque aí a pessoa Pelo dia ela tava em transe E eu desmaiou ela em transe Já ficou assustando Caralho mano Aí chegou Uma viagem de terceiro ano Essas viagens Pra Porto Seguro Tá ligado Terceiro ano Armatura Isso Aí eu fui fazer essa viagem Tava tendo Uns atrasos aéreos Não sei o que era Um apagão aéreo Que não tinha voo suficiente Os caras vendiam voo E aí o avião não aparecia Não sei o que E aí a gente tá no aeroporto Salvador Eu e meus amigos Tudinho da escola E não tem nenhum funcionário De Gol De TAN De empresa nenhuma E a gente esperando E aparecia lá Voa atrasado Atrasado Sem horário Pra remarcação E aí eu fiz Meu irmão Eu tô com meus amigos aqui Vou pegar um microfone Desse do aeroporto E vou Falar aqui Merda E vamos ver o que é que vai dar Meu Deus Mano e no aeroporto Isso é perigoso Perigoso Porque eu podia ser preso Pela polícia federal Se eu fizesse alguma merda Aí eu peguei o microfone Apertei e fiz Aí vi que tava no aeroporto Entendi Meu Deus Aí eu disse Pessoal O show não vai ser Mais reservado não Vai ser pra todo mundo E comecei a imitar Mas que voz Aí eu já imitava Imitava o Lula Imitava o Silvio Santos Imitava o Faustão Você ficou fazendo isso? Fiquei um Bicho Eu fiquei uma hora Aí eu apertava Mas ninguém foi lá? Não Porque eu também não era burro Eu apertava Fazia uma imitaçãozinha Soltava Ia no banheiro Dava uma voltinha Ia lá de novo Mas você falava tipo o que? Só merda bicho Só merda A primeira merda que eu falei Foi olha só Vem bragar Mas pega no meu pau de ouro Que vale mais do que dinheiro A primeira coisa No aeroporto todinho Imagina todo mundo No meu pau E parando Ouvindo isso que merda E aí eu ficava fazendo isso Aí daqui a pouco Já não tinha mais imitação Eu chamava os caras E fazia o show do milhão Sucesso que tava na época O show do milhão Fazia o show do milhão Com os caras E foi juntando a galera Foi juntando a galera Galera que não era mais Da minha galera Galera do aeroporto Tal não sei o que Pra me ver Fazer aquela merda Mano Pra me ver Fazer aquela besteira Não apareceu nem um policial Nem um guardinha Não Aí apareceu uma equipe De imprensa Aí os caras começaram A me filmar Aí eu disse Caralho Agora vai dar merda Os caras tão me filmando Pra Sei lá Pra mostrar pra polícia Pra provas Pra provas Aí eu desliguei Parei de fazer Aí vem o cara Da equipe de filmagem Falei Continua porra A gente tava filmando aqui Você Tá legal A gente vai botar num programa Lá em Maceió Eu disse Então beleza Aí continuei Fui imitando Fui fazendo Resenha feita Viajei pra Porto Seguro Cheguei lá em Porto Seguro Os caras da equipe De filmagem Estavam lá Acompanhando a viagem Aí eles foram Chegaram Na época tinha o MC Pelé Lembra desse maluco? MC Pelé Que cantava Beijo na boca É coisa do passado Pronto Esse maluco Era um apresentador Do Axé Moá Lá em Porto Seguro Nossa eu já fui nesse Axé Moá Tu já foi? Já porque Bom demais Eu fui já com Nessas viagens de formatura E o Axé Moá Tá lá ainda Sim Mesma coisinha Aquela mulher que Cada um No seu quadrado Tá ligado? E aí Os malucos Entrevistaram o MC Pelé E falaram pro MC Pelé Ó tem um maluco aí Que faz imitação aí E aí o MC Pelé Me chamou Eu Porra Com a minha galera Com 16 anos de idade No auge Da irresponsabilidade MC Pelé Me mandavam Vai se fuder MC Pelé E a galera Aí meu irmão Aí o MC Pelé Caralho Gordinho Tu é foda Daí Todo show que eu ia Com o MC Pelé Me via Ele me chamava pro palco Ah mano E aí eu Caralho meu irmão Eu Porra Eu tava Aí foi bom pra caralho Essa viagem Virei E aí eu disse Meu irmão Alguma coisa tem que sair disso Essa equipe de filmagem Me chamou E falou A gente tem um programa Vamos transmitir essa matéria E a gente quer entrevistar você Eu disse Mas eu vou dizer o que? Os caras Vai inventar aí O que você for dizer Aí eu fui Fiz as imitações lá Aí o cara O dono dessa Dessa emissora de TV Era a emissora de TV fechada Ele chegou e falou Pô a gente podia fazer um pânico Aqui em Maceió Aí eu disse Bora Aí ele fez A gente fazia Com 16 anos já fazendo isso É um sonho Com 16 Qualquer moleque Porra Eu tinha identidadezinha falsa Pra dizer que eu tinha 18 anos Pra entrar em Entrar em show Entrar em festa Tá ligado? E aí Porra E aí eu conheci uma galera Que eu gostava Tipo Banda Calcinha Preta Foda Que eu era fã Como é que você foi em barra Sem dizer pelo menos adeus Ele está Caralho Você gosta de Calcinha Preta? Moleque Minha mãe só ouve isso É mesmo? Caralho Que pena O teu coração Não é mais meu Calcinha Preta Que inclusive Isso Eu faço questão De falar onde eu vou Calcinha Preta Ele melhorou Todas as músicas Que fizeram sucesso Nos Estados Unidos Não tem uma música Do Scorpions Não tem uma música De Marawa Kelly Não tem uma música De tudo Até mais atual De Bruno Mars Que o Calcinha Preta Não tenha feito Uma versão melhor Fez Tem uma boa De uma banda chamada Cansas Cansas? Que é aquela Well I close my eyes Remember And the moment And the moment's come Calcinha Preta Foi a versão Que era Amor demais Lembra dos momentos Que te amei demais Foi assim Só nós dois Na praia E eu me perdi Louca por ti Mano A galera Tem muito preconceito Com o forró Mas esses caras Cantam para um caralho Demais Pra manter uma voz Aguda Pra manter uma voz aguda Dessa Oxe Tu é doido É apertando os ovos Ali embaixo E a estrutura De show É bizarro E é tipo É um rock melódico Tá ligado O forró O calcinha preta Os cabelos deles Sempre Tipo assim Acompanho muito Porque minha mãe ama Então tipo Todo mano Lá em Belém Tocava também Que? Calcinha preta Tudo que é forró Mas lá é mais tecno Não é? Não Mas forrózão Também toca Lá sabe o que é que toca? O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera Mas o vídeo que eu falo